Muitas pessoas, quando começam a investir nos fundos imobiliários, não sabem de fato como montar uma carteira diversificada que traga bons dividendos e seja acompanhada por segurança. Hoje vou te ensinar como diversificar a sua carteira de fundos imobiliários e no final do vídeo, como bônus, vou te dar uma carteira que nós do Mundo Investe montamos aqui para os nossos investidores. Eu sou o Thomas, analista credenciado do Mundo Investe e no vídeo de hoje vamos falar sobre como montar uma carteira de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, ou os FIIs, como são mais conhecidos, são investimentos que focam em lucrar através de empreendimentos imobiliários. Eles são geridos pelos gestores qualificados e autorizados pela CVM, que junto com a equipe deles, toma as melhores decisões de gestão, como comprar, vender, a própria manutenção em questão do empreendimento, enfim, a gestão completa do portfólio do fundo imobiliário. Os FIIs são uma ótima opção para quem deseja investir no ramo imobiliário e receber mensalmente dividendos por isso. É a mesma ideia que você ter um apartamento e você alugar e receber esse valor de aluguel a cada mês. A grande vantagem é que, ao investir em um fundo imobiliário, você não terá somente um apartamento, a renda de um apartamento, porque o portfólio do fundo imobiliário é muito mais diversificado. Você não precisa se preocupar com inquilinos, nem nada disso. Você conta com uma gestão profissional para isso. Quem tem uma casa ou um apartamento para alugar sabe exatamente a dor de cabeça que eu estou falando, entre conseguir novos inquilinos, fazer toda a parte burocrática e nos fundos imobiliários a gente tem muita facilidade. Antes de montarmos uma carteira de fundos imobiliários, nós precisamos entender a grande importância da diversificação quando o assunto é investimentos. É a velha história de nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Para diversificarmos os nossos FIIs, precisamos conhecer os três principais tipos de fundo imobiliário que existem. E são eles, os fundos do tipo tijolo, os fundos do tipo papel e os fundos híbridos. Os fundos de tijolo são aqueles que investem diretamente em ativos reais, ou seja, imóveis de fatos construídos com, exatamente, tijolos. Desse modo, a rentabilidade é proveniente do aluguel ou da venda das propriedades. Dentro dos fundos de tijolo, podemos encontrar como shoppings, galpões logísticos, hospitais, escolas, lajes corporativas, hotéis, agências bancárias e até mesmo cemitérios. Fundos de papel. Ao contrário dos fundos de tijolo, os fundos de papéis investem em títulos ligados ao mercado imobiliário. Podem estar nas carteiras letras de crédito imobiliário, as famosas LCIs, certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, letras hipotecárias, os famosos LHs, ações de emissores com atividade no ramo imobiliário ou debêntures focadas também no ramo imobiliário. E por fim, os fundos híbridos, que são aqueles que mesclam ambos os tipos de fundos, os de tijolo e os de papel. A composição varia conforme a política definida pelos gestores. E como você pode diversificar a sua carteira na prática? Seria muito fácil eu simplesmente trazer uma carteira pronta para você, dizer que, ó, essa é a sua carteira ideal. A realidade é que cada pessoa possui um perfil de investidor diferente, e por isso a composição de cada carteira deve ser de acordo com os seus objetivos, momento de vida e o apetite ou aversão aos riscos. Através da plataforma Mundo Invest, você pode mapear o seu perfil, e através disso podemos te dar a composição ideal da sua carteira. Não apenas dos fundos imobiliários, mas também de ações, renda fixa, BDRs, fundos de investimento e qualquer outro tipo de investimento aqui no Brasil. E se isso não vale seu joinha e sua inscrição no canal do Mundo Invest, eu não sei mais o que vale. Mas voltando um pouco a nossa carteira ali na prática, eu trouxe uma carteira de fundos imobiliários que gosto bastante, e lembrando que mesmo que eu possa recomendar ativos, isso aqui não é uma recomendação, é simplesmente educacional, ok? Essa carteira é baseada em uma das researches que eu mais gosto, que é a research do BTG Pactual. Mas eu dei uma modificada para um perfil de um investidor que eu conversei recentemente, para modificar de acordo com o perfil dele. E aqui eu gosto sempre de lembrar que cada carteira aqui dentro do Mundo Invest é personalizada, levando todas as informações do investidor, como as clássicas que todo lugar faz, que é o volume financeiro, objetivo e perfil, mas outras variáveis que são destaques e exclusividade aqui do Mundo Invest, como momento de vida, curva profissional, dependentes, liquidez, objetivos primários e secundários, enfim, olhamos realmente o que cada investidor precisa e fazemos uma recomendação de portfólio personalizada. Voltando a esta carteira aqui, fiz uma carteira com 26% exposta em títulos e valores imobiliários, ou seja, fundos de papel, e 32% em fundos híbridos e fofes, que são fundos que investem em outros fundos. É como se fosse um fundo de fundo. Isso quer dizer que hoje, como eu acabei de falar, se expor em fundos de papéis é uma das oportunidades que eu enxergo no mercado financeiro, principalmente em relação quando falamos de curva de juros e inflação Brasil. Juntando estas duas classes, temos 58% da nossa carteira já. E o restante eu diversifiquei em fundos de tijolo. E como eu sempre falo e já disse, temos que diversificar. Mesmo dentro desta categoria, eu ainda consigo diversificar nos setores. Os setores que eu mais gosto são logística, que apresenta alta solidez de mercado, principalmente em épocas de expansão industrial e vendas, que a gente está começando a enxergar novamente no mercado. O setor de lades corporativas. Aqui vale ressaltar que esse setor sofreu bastante com a pandemia, pois muitas empresas adotaram o sistema de home office. O que temos que investigar aqui é a qualidade e, principalmente, a localização dessas lades. Hoje temos ótimas oportunidades nesse segmento. Por fim, outro setor que eu gostaria de trazer aqui é o de shoppings. Aqui é um setor mais arriscado. Deixei somente 13% da nossa locação. E por que é arriscado? Bom, por conta da volatilidade gerada pelo próprio mercado. Geralmente os fees de shoppings pagam bons dividendos, mas são atrelados às vendas que ocorrem dentro das suas lojas. Não sei se vocês sabem, mas alguns shoppings cobram dos seus lojistas um aluguel fixo, mas uma variável sobre as suas vendas. Ou seja, se as lojas não vendem, o aluguel cai e, no fim, o investidor recebe menos. E sem dividendos, muitos cotistas acabaram vendendo suas cotas, realizando prejuízo e migrando para outros setores. Mas você que segue o canal já sabe que isso pode ser uma grande oportunidade, pois hoje as pessoas estão voltando a comprar muito nos shoppings, o que tende a retornar o fluxo financeiro das lojas. E você tem a oportunidade de comprar cotas com desconto dos fundos imobiliários e aproveitar os dividendos futuros que poderão vir. Ah, e você deve ter reparado que a rentabilidade está negativa. Isso é, a rentabilidade da sua cota. Aqui temos que observar, de fato, a rentabilidade, mas também o dividendo que a carteira de fundos imobiliários nos trouxe. Nesses últimos três anos, essa carteira teria me trazido por volta de 18 mil reais. Ou seja, eu teria uma rentabilidade real de quase 24% nesse período. Um ponto que temos que ficar muito atentos nos fundos de tijolo é a questão de quantos ativos esse fundo possui. Como você está vendo agora na tela, existem os fundos de tijolo Mono-Mono, que estão apenas em uma região e possuem apenas um ativo. Os fundos Mono-Multi estão apenas em uma região, mas possuem mais de um imóvel. Já os fundos Multi-Multi estão em mais de uma região e, consequentemente, possuem mais de um imóvel. O ideal aqui nos fundos de tijolo é possuir os fundos Multi-Multi, justamente por eles diluírem o risco entre vários ativos. Ou seja, caso aconteça alguma coisa com algum inquilino, um imóvel ou alguma coisa assim, a performance do fundo não será quase nada afetada. Agora que você já entendeu como montar uma carteira diversificada, de fundos imobiliários especificamente, chegou a hora de pôr em prática. Antes de sair comprando qualquer fundo, lá na plataforma do Mundo Investe você pode investigar e simular como a sua carteira teria se comportado e também uma projeção da sua vida financeira. Acesse enquanto é gratuito. Eu sou o Thomas, seja bem-vindo ao nosso mundo e até o nosso próximo vídeo.